E já que falamos de literatura, nada como contar com a companhia ideal. Sra. Luís, este espaço está muito engraçado. Já tinhas vindo a esta livraria aqui? Já, já. Esta imagem de livros até ao teto, eu acho que é muito apelativa para qualquer pessoa que goste de livros. Este projeto da Vila Literária é muito interessante e leva os livros a todos os cantinhos de Óbidos. Tu tens uma ligação também a esta Vila Literária aqui de Óbidos, não é? Sim. Estive aqui presente no primeiro festival ao Fólio. Esse festival foi um momento importante aqui também para se lançar a Vila Literária e também para se abrirem estas livrarias tão bonitas. E pronto, eu acho muitíssimo importante que exista essa marca também associada a este lugar tão turístico e tão português. Nós tivemos a falar com o José Luís Peixoto num mercado que já tinha sido um quartel de bombeiros. E esta reutilização dos espaços também é muito interessante. Nós, por acaso, estamos aqui ao pé desta banca que tem um conjunto de autores portugueses, todos traduzidos, o que faz sentido aqui também em Óbidos, não é? Porque há meses estrangeiros. Este, se calhar que é engraçado. Sim. Os maias, mas é... Os maias. E é maia. E é maia. É maia. Eu leio pouco, gostava de ler mais do que leio. Quando chega a casa, o que me apetece é dormir só. Como é que tu achas que é vista a literatura portuguesa lá fora, no mundo? Bem, a literatura portuguesa é muito bem vista internacionalmente. Temos autores que são mundiais, como é o caso de Fernando Pessoa, que é um ícone da literatura universal. Ou José Saramago, que também sabemos todo o impacto internacional que teve. Mas mesmo estas gerações mais recentes também têm feito um caminho interessante em vários países. Tu tens livros traduzidos, teus? Sim, tenho. Qual é a língua mais estranha? Há dois anos tenho um livro meu na Geórgia. Na Geórgia? Foi uma edição bem fora do comum. Mas também tenho um livro na Mongólia. Imagina. É engraçado. Também é um lugar bastante exótico. Eu também já escrevi dois livros, tenho um na Mongólia, mas foi eu que o levei. Eu deixei lá. Mas nem sequer está traduzido. Não está traduzido. Eu acho que o que poderia fazer é convidar o José Luís Peixoto a ir até a minha casa, vai lá jantar e depois é tipo áudio ao livro. Eu sento-me e ele começa-me a contar a história lá. E como é que, por exemplo, não há nenhuma escola de escritores. Como é que se forma um escritor? Por acaso, neste momento, em Portugal, existem vários lugares dedicados a ensinar a escrita e a dar estratégias para a escrita. Ainda assim, sempre me pareceu que a melhor escola será sempre o ler e escrever também. Desde que começou este programa, eu tenho o mesmo livro na minha mozinha de cabeceira, que é o do Luís Filipe Porres. E nunca o li. Nem a primeira página. Nem sei qual é o título. Só o meti lá porque é amarelo e dá cor ao quarto.